Música 65130 65109 Música O trabalho que está patrocinado da nossa cerveja Palm Standard, fabricação própria Música Música Mais uma vez, presente aqui na sua feijoada pelo segundo ano, queria te parabenizar por mais esse evento A gente está muito feliz, nós da Bom Jornos, participar desse evento e colaborar, fazer com que essa sua ação E fazer com que os parceiros, os profissionais, os designers trabalhem com seus projetos, atuem nas suas áreas E desenvolva aquilo que é importante para todo mundo Música Nós estamos participando pela primeira vez a Vila Brasil no prêmio Baixada em Construção Eu acho que é um prêmio bem importante porque valoriza o profissional Integra bem, eu acho que as empresas, que são empresas de ramos diferentes, mas todas ligadas a decoração e arquitetura O profissional se integra com outros profissionais e com as empresas Eu acho isso muito bom, muito importante E a nossa participação também está sendo bem interessante, a gente está vindo nos eventos, a feijoada além de ser uma delícia, um lugar lindo que nem é o Hotel Casa Grande A Vila Brasil, como apoiadora desse prêmio, é importante também porque além de divulgar a nossa loja, que nós temos quatro anos de empresa Também dá o destaque para os profissionais no final do ano, tem a sua valorização, tem o seu trabalho reconhecido E eu acho isso muito importante e muito bacana, uma iniciativa ótima do João e de toda a equipe Estamos aqui mais uma vez na festa do Bachada, da Decor News Estamos contentos de estar participando dessa feijoada, desse prêmio que valoriza o profissional E incentivando mais esse prêmio, mais uma vez A gente participa, assina embaixo com o João A valorização do profissional e das empresas vale muito para a gente Nós da TecGraph valorizamos muito esse prêmio Embaixado em Construção Um prêmio onde valoriza os profissionais de arquitetura e engenharia Que é o nosso público alvo, o nosso foco de trabalho Então a gente fica muito feliz de poder participar dessa feijoada Participar da premiação, de toda essa série de eventos E agradecemos a oportunidade mais uma vez a toda a equipe Decor News Agradecemos ao Casa Grande Hotel pelo outro espaço Foi tudo maravilhoso Bom, só posso dizer que estou muito satisfeito de estar aqui É convite da revista Decor News, programa Decor News O prêmio Baixada, que esse ano é a segunda edição dele O ano passado a gente teve presente na feijoada Foi muito gostosa a feijoada do ano passado Esse ano a gente está aqui nessa feijoada no Casa Grande Hotel Que também foi uma conflaternização muito gostosa O que eu posso dizer é que eu acho que essa premiação A nível de Baixada nossa é muito importante Hoje conhecida como Costa da Mata Atlântica Eu acho que é uma reverência a todos os profissionais A todos os trabalhos aqui desenvolvidos e mesmo fora daqui Eu faço um convite para que todos os profissionais participem Porque vale a pena O ano passado eu ganhei Ganhei uma viagem para um spa Que foi uma coisa muito gostosa de ter desfrutado Eu acredito que a coisa só está evoluindo Tudo que o João, através do programa dele Da revista dele E dessa premiação vem fazendo Só tem tudo a colaborar Para o crescimento de todo mundo aqui da Baixada Todos os profissionais Das empresas que participam Das empresas que são fornecedoras Na área da construção civil Na área da decoração Então eu acho o seguinte Vamos dar uma valorização real a esse prêmio Vamos dar uma valorização real aos profissionais e às empresas E eu acho que é o que eu tenho que dizer Muito obrigado, João, pelo convite Uma festa deliciosa, muito agradável Com vários brindes que você distribuiu aqui E eu só posso dizer obrigado Amarelo vai sortear para vocês Parabéns, obrigado pela iniciativa Amarelo está vindo também para o litoral, é isso? Nós já estamos atuando aqui no litoral E o próximo ano que a gente está vindo chover É muito bacana estar presente aqui Porque um prêmio que valoriza os estudantes E também os profissionais É tudo o que a gente pode querer Para poder ter espaço aí no mercado E a Universidade de Santa Cecília Fica muito feliz de estar participando dessa festa Além de tudo ainda tem esse prazer De encontrar um monte de amigos De conversar, comer uma comida deliciosa Com essa vista maravilhosa que esse hotel oferece Não poderia ter uma festa mais agradável do que essa Nos próximos programas eu tenho mais feijoada para apresentar para vocês São mais entrevistas e depoimentos E desde já eu gostaria de agradecer a todas as empresas parceiras Que tornaram possível a realização desse grande evento E a você, profissional, que esteve presente Curtindo com a gente essa grande festa Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto